Música Nessa semana nós lemos a Parashah Shlar, o povo judeu depois de receber a Torá finalmente já chega na fronteira da terra de Israel eles já estavam se preparando para entrar a terra prometida desde os dias de Avraham, de Isaac e de Yaakov mas infelizmente o povo não confiou em Deus Deus já tinha prometido, é uma terra muito boa a terra de onde flui o leite e o mel e também Deus prometeu que ele vai entrar junto com o povo ele vai ajudar na conquista mas o povo quis mandar espiões espera aí, vamos ver se a terra realmente é boa, não é boa se a gente vai conseguir conquistar eles mandam 12 espiões, um espião de cada uma das tribos e a missão é um desastre total 10 espiões voltam falando mal da terra o povo prefere escutar os espiões que falam mal da terra começam a chorar Deus escuta aquele choro sem motivo e ele fala, já que vocês choraram sem motivo nenhum agora vocês vão ter um motivo para chorar e infelizmente aquela geração nunca mais entrou na terra de Israel eles tiveram que ficar 40 anos no deserto até que morresse toda aquela geração e só uma nova geração pôde entrar na terra de Israel um dos argumentos que chama a atenção se a gente olhar aqui nos versículos o que que esses espiões eles falaram para o resto do povo olha, essa terra é uma terra maldiçoada que ela engole seus habitantes que tipo de argumento é esse? uma terra maldiçoada que engole os habitantes Urashi, comentarista da Torá explica para a gente que Deus para proteger os espiões imagina chegam 10 pessoas estranhas óbvio que eles iam chamar a atenção e na hora vão perceber que são espiões facilmente eles vão ser capturados e vão ser mortos Deus quer proteger esses espiões durante os 40 dias que eles ficaram na terra de Israel Deus mandou uma grande epidemia e as pessoas, os habitantes da terra de Israel começaram a morrer as pessoas estavam tão ocupadas com os enterros que não perceberam aqueles espiões circulando por tanto tempo na terra de Israel então, aqui tem uma grande pergunta tudo bem eles poderiam tentar julgar a situação de maneira positiva mas na prática eles estão vendo pessoas morrendo o tempo inteiro eles acham que é uma terra amaldiçoada que engole seus habitantes para onde eles olham aonde eles vão estão acontecendo enterros as pessoas estão chorando então, como eles poderiam ter julgado a situação de maneira positiva como eles poderiam ter visto que na verdade é uma bondade de Deus que quer proteger a vida deles a resposta é que na verdade Deus faz bondade para a gente o tempo inteiro 24 horas por dia Deus está fazendo bondade mas a grande maioria das bondades exige reflexão exige a gente prestar atenção como Deus ele está fazendo alguma coisa que está acontecendo que parece ruim na verdade ele estava preparando alguma coisa maravilhosa tudo na verdade é uma preparação para uma bondade muito maior o Stapler que o Raviyakov Kanievski Zeher Tzadik Livraha ele explica para a gente que se eles tivessem olhado nos detalhes eles teriam percebido a mão de Deus por exemplo se fosse uma terra amaldiçoada onde morre gente o tempo inteiro eles estariam acostumados com isso não seria nenhuma novidade mas os enterros estavam lotados eles viram nos olhos das pessoas o terror o medo eles estavam em pânico que eles não estão entendendo o que está acontecendo era óbvio que Deus está fazendo alguma coisa agora para chamar a atenção da população e desviar o foco desses 12 espiões que estão passeando que estão circulando que estão espionando a terra de Israel assim funciona na vida se a gente prestar atenção nos detalhes a gente vai enxergar tantas bondades de Deus mesmo no que parecia inicialmente parece uma coisa ruim inicialmente parece uma coisa negativa presta atenção nos detalhes você vai enxergar a bondade de Deus a perfeição do Criador do Mundo uma história parece muito fantástica quando eu conto para as pessoas muita gente fala assim ah Rabino eu não acredito que essa história é real mas essa história aconteceu comigo primeira vez na vida que eu fui para a cidade de Bnei Brak eu fui passar um shabat na cidade de Bnei Brak a gente foi um grupo de jovens só com um papelzinho no bolso aonde está o endereço de onde a gente vai dormir aonde a gente vai jantar aonde a gente vai almoçar e a gente vai se virando perguntando para as pessoas como que chega nesse lugar como que chega naquele lugar e a gente estava em dois grupos um grupo está dormindo numa casa e outro grupo estava dormindo numa outra casa a gente terminou o jantar foi passear um pouco para conhecer a cidade quando a gente volta para casa a porta estava trancada e a gente não entendeu porque o dono da casa avisou que ia deixar a porta aberta para a gente a gente bateu na porta por 10, 15 minutos e ninguém abre a porta a gente não tinha muito o que fazer falamos olha vamos tentar voltar para o apartamento do outro grupo a gente se aperta lá nem que a gente durma no chão mas pelo menos não dormi no meio da rua numa cidade estranha que a gente não conhecia ninguém só que já era tarde já não tem mais ninguém na rua e a gente começa a se perder pela cidade e não tem para quem perguntar de repente a gente vê no meio da rua tem um senhor com duas crianças andando a gente corre e começa a pedir informações olha por favor tem alguma sinagoga onde a gente pode ir que está aberto de noite e o homem pergunta por que vocês querem ir para uma sinagoga essa hora da noite a gente respondeu olha a gente ficou trancado para fora de casa a gente não é daqui a gente estava lá em Jerusalém e a gente não conhece aqui Bnei Brak e a gente não sabe o que fazer esse homem vira para a gente e fala então vocês vão dormir na minha casa e levou a gente para a casa dele tirou os filhos da cama para dar uma cama para a gente passar a noite e antes da gente dormir ele ofereceu bolo serviu chá para a gente hospitalidade de Avraham Avinu e olha que incrível ele vira para a gente e fala eu preciso contar para vocês uma coisa incrível hoje é o Yorzeit é o aniversário de falecimento da minha mãe é uma data muito importante é uma data que a gente pode elevar a alma dos parentes que já foram aqui desse mundo ele falou o dia inteiro eu fiquei pedindo para Deus Deus por favor me manda alguma mitzvah alguma coisa que eu posso fazer para elevar a alma da minha mãe e Deus mandou vocês olha que incrível no dia seguinte a gente voltou na casa onde a gente deveria ter ido dormir eles estavam desesperados onde vocês estavam a gente não dormiu a noite inteira a gente falou olha a gente voltou e estava trancada a porta o que a gente podia fazer eles ficaram super mal ele falou ai que coisa desculpa perdão a gente não queria dormir de porta escancarada já estava ficando tarde mas a cada meia hora a gente vinha aqui para a porta para ver se vocês tinham chegado ou não olha que incrível como Deus ele fez tudo sincronizado tudo cronometrado exatamente aqueles 15 20 minutos que a gente bateu na porta eles deviam estar no quarto e não escutaram tudo isso para uma pessoa que rezou o dia inteiro que ele quer fazer uma grande mitzvah para elevação da alma da mãe dele aquele momento quando a gente estava batendo na porta o que me passou na cabeça Deus o que você quer de mim eu estou aqui estou tentando fazer o shabbat estou tentando cumprir tuas mitzvot estou numa cidade estranha vai me trancar para fora de casa olhando depois conectando tudo o que aconteceu olha como tudo é cronometrado tudo é bondade ilimitada olha que lição incrível que Deus me ensinou para minha vida a gente tem que saber olhar tudo o que está acontecendo mesmo quando é uma situação difícil mesmo quando pode parecer agora que está amargo Deus está preparando alguma coisa muito boa para a gente Shabbat Shalom bom Tchau, tchau.